Fala galera, bem vindos a mais um tutorial. Dessa vez vou ensinar a vocês como fazer o efeito Matrix, que são aquelas letrinhas caindo. Então vamos começar pessoal. Criar primeiro aqui uma nova comp, 1920x1080. Vamos renomear aqui para Matrix. Então essa é a nossa comp principal. Vamos criar uma pré-comp agora aqui, que vai ser a pré-comp da linha. Vocês vão entender o porquê dessa pré-comp. 80x1080. Aí pessoal, vamos separar aqui 72 pixels aqui na posição, que aqui vai estar a nossa primeira letrinha. Então vamos lá criar a nossa letra. Começar com o zero. A fonte que eu estou usando aqui, a Helvet Caneo LT Pro. 80, o tamanho dela. Então vamos lá, só alinhar a nossa letra. Alinhada no centro. E aí a posição dela aqui pessoal, vai ser 64 no Y. Tá aí ó, nossa letra. Então vamos começar aplicando esse efeito do Animation Presets. Decoder Fade In. Nossa comp está com 12 segundos. Vamos acertar então aqui ó, o nosso efeito para 12 segundos. E vamos acertar mais algumas coisas aqui pessoal. O Opacity aqui tá, deixar ele sempre em 100%. Beleza. Vamos agora adicionar uma cor à nossa letra, tá? Aqui no Color Correction mesmo. Vamos aplicar um Tint. Já vamos aplicar o Keyframe aqui. E aí pessoal ó, no segundo, vamos ver aqui. 30 frames. Vamos aplicar outro Keyframe. E colocar a nossa cor. O verde do Matrix. 01A 400, tá? Tá aí o verde. Temos a nossa animação. Beleza. Vamos criar uma animação agora no Opacity. Vamos até o frame 60. Marcar um Opacity. E no 67. Vamos zerar ele. Então no 60 o 100%. E aí por enquanto a gente tem essa animação pessoal. Certo? O que que a gente vai fazer? Vamos duplicar agora essa letra. E posicionar ela sempre 72 pixels para baixo. Assim vão caber 15 letras dessa na nossa linha. Vou acelerar o vídeo aqui para fazer todo esse processo e já já eu volto. Então tá aí pessoal. A nossa linha preenchida. Vamos agora criar variações, tá? Se não, ó, todas as letras estão com a mesma animação. Essa aqui eu começo no zero. Vamos fazer randômico aqui, tá pessoal? Dá dois cliques no layer. Aperta qualquer número. Não precisa seguir nenhuma sequência. Para ele ficar bem random mesmo. Essa parte fica a seu critério. Pode colocar qualquer número. Eu tô fazendo bem aleatório mesmo. Sem nenhum padrão. Então tá aí. Nossa sequência animada. Agora vamos dar um offset, tá? Nesses layers aqui. Para um aparecer depois do outro. O que que a gente faz? Vai no frame 3. Para eles terem 3 frames de intervalo. E vamos cropar aqui, ó. Alt. Fecha colchetes. Estão cropados os nossos layers. No primeiro layer, tá? Do primeiro para o último. Botão direito. Aqui, ó. Keyframe Assistant. Sequence Layers. Ok. Ele vai gerar, ó. Esses frames em sequência. Vamos esticar eles aqui. Para preencher até o final. Né? Da nossa work area. Tá aí, pessoal, ó. A animação de uma linha. O que que a gente vai fazer, então? A gente vem. Na comp principal. Joga a nossa linha aqui, pessoal, ó. Só que a gente quer um monte de linha. Uma do lado da outra. Vou criar uma expressãozinha aqui para facilitar. Primeiro a gente posiciona. Essa nossa linha. Vamos também criar aqui, ó. Um Null Object, tá? Vamos adicionar um Slider Control nesse Null. Pode até travar. Joga o Null para baixo. O que que a gente vai fazer agora, pessoal, ó. Vou duplicar essa linha. Tá? Vou entrar no Position dela. O Position da nossa outra linha também está aberto. Alt Click para criar uma expressão. Dá um Pick Whip no Position. Então, eu quero que a posição dela, por enquanto, seja a mesma posição dessa nossa linha 1. Mais. Aí, o que que a gente faz? Abre um parênteses. Pick Whip aqui no Slider, tá? Que ele vai adicionar toda a função que está contida nesse Slider de valor. E que mais, pessoal? Vamos multiplicar isso aqui por Index mais 1. E aí, eu fecho. O que que vai acontecer, pessoal? Olha, o Index mais 1, a cada layer que eu for duplicar, ó. Tá vendo o que ele faz? Ele pega a mesma expressão e multiplica como se fosse por 1, por 2, por 3, por 4. Assim, ó. A gente tem todas as linhas, ó. Uma depois da outra. Certinho. E pra que que serve esse nosso Slider? A gente consegue aqui, ó, controlar a distância, tá? Dependendo do tamanho da sua com principal. No caso, a minha 1920x1080. Acho que esse 70 tá bom. E aí, pessoal? Agora, é só a gente dar um offset nesses layers aqui, ó. Fazer com que esse aqui comece antes. Esse depois. Esse aqui, um pouco mais pra frente ainda. Também bem randômico aqui, pessoal. Não precisa ter nenhum padrão. Se você quiser fazer com mais carinho, você pode acertar um por um. Eu tô fazendo rapidinho só pra gente visualizar aqui no tutorial. Ó. Criando toda essa variação. E aí, pessoal? Temos o nosso efeito aqui, ó. Do Matrix Rain in Cold. Funcionando direitinho. Você pode configurar ele aqui da maneira que achar melhor. Pode entrar na linha, trocar a fonte, colocar outra fonte. Pode colocar até aquela fonte do Matrix mesmo, que são aqueles códigos alienígenas. Fica a seu critério. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado mais uma vez. Não esqueça de dar um subscribe no canal e acompanhar os novos vídeos. Um abraço.